E vocês estão a fim de comprar uma guerra que eu não garanto que todos podem ficar vivos ou que amanhã vocês vão ter algo ou que vocês sobrevivam a mais um dia. E realmente a gente vai ter que lutar com o que tem. E hoje o que a gente tem é vocês. Eu não posso envolver mais ninguém, não posso perder mais ninguém. Eu só posso envolver vocês aqui porque vocês indiretamente já se enfiaram nessa merda. Tô aqui pra isso. Vocês sim, e o restante? Opa, estamos aqui também. Sempre pronto. Vamos que vamos. Vocês estão dando um tiro no escuro. Aqui é Eric, chefe. Vocês não sabem o que vai passar. E vocês não sabem o que pode acontecer. Cid, vem até aqui. Ai, pronto. Oi, chefe. A sua missão era mais simples. Pode vir até aqui também, Conor. IRC. Vai pra lá, vai pra lá. Certo. Vocês três tinham uma missão muito simples a ser executada. Mas vocês complicaram ela um pouquinho. Posso contar com vocês? Tô de certeza. Com certeza. Pode sim. São minhas últimas fiestas que eu aposto em você, Cid. Certo. Aí, eu não vou te decepcionar, Showboats. Prometo. Tá? Posso contar com a equipe Rocket? Sim. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. É isso. Então, olha pra sua equipe, então. Sua equipe cresceu. É disso que eu tô falando, Conor. Peraí, eu não entendi. Eu acredito. Todos esses aqui vão completar a equipe de vocês hoje. Não é mais vocês três. Só vocês três não vai ser parte. Peraí, você também? O mexicano também? Ela também? Ele também? Eu não acredito nisso. Todo mundo? Essa porra que tá bom demais. Eu vou bater palma, foda-se. Tipo assim, significa que a gente vai ter na equipe, então, esse armamento aqui? Coisas do tipo aquele helicóptero ali? Você acha que o Boltz brinca em serviço? Eu não sei quem é o inimigo. A gente vai vir forte demais? Dá pra você ficar encalado um pouquinho só? Com certeza. Eu tô empolgadão. Desculpa, chefe, mano. Eu tenho uma dúvida. Sério. Diga, mexicano. Tem uma coisa que eu percebi que a gente não tem. Acho que a gente deveria ter. O quê? Grito de guerra. Não, mexicano. Não, mexicano. Primeiro que você... Lasanha! Silêncio. Lasanha! Lasanha! Lanchão. Dá pra fazer silêncio nessa porra? Com certeza. Desculpe. Vocês estão sob... Cala você! Vocês a partir de hoje estão sob o comando do CJ. E não tem mais... Disse-me-disse. A partir de hoje, uma guerra tá lançada. Equipe Rocket, a responsabilidade de vocês é cuidar da família. Certo. Pode deixar. Então, a partir de hoje tá declarada essa guerra. Tomem cuidado com o passo que vocês vão dar daqui pra frente. É... Então... É... Uma guerra, se eu posso... É... É guerra... Essa é a nova missão de vocês. Gostei, gostei, gostei. Ué, aí ficou pegado? Gostei. Armamento, patrão. A gente arruma. É... Vocês já tem. Os próximos passos, vou estar discutindo com o CJ aqui e com vocês três, no caso, e vocês espacem pra todos. Certo. Equipe Rocket, se prepara. Que vai começar a baguncinha. Lanchinha. Lanchão. 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 Tô fudido. Eu preferia sorvete, eu acho que o Grito de Regra é mais legal. De Grito de Regra... É, tá. Sorvete é bom. CJ, como o seu primeiro passo aí, como um capitão de uma guerra, o que você vai fazer? Cé, como capitão dessa equipe, eu acho que primeiro a gente tem que analisar o nosso inimigo. Se a gente tá numa guerra, o primeiro passo é decidir qual vai ser a linha de frente, quem vai tá na linha de costa. Ah, eu sempre quis falar isso. Quem vai tá no meio? Primeiro passo é conhecer o nosso inimigo. Aí, se o Boltz tem mais informação sobre ele ou não. Quem é Lopadrinho? Vocês não vão iniciar uma guerra dando tiro e explodindo tudo se der. É assim que vocês vão trabalhar e botar tudo a perder? Não, não, não. Você acha que a gente é burro? Não, chefe. Não, não. Olha, eu e o Kono, a gente é bom de fazer a baguncinha. Só que a partir do momento que a gente tá na baguncinha, eu não sei como ela começa, mas por algum motivo a gente sempre acaba bem, né, Kono? É. É, tipo, a gente... Tem pra salvar vocês. É, é, exato, Kono. Então, a gente só precisa descobrir, senhor Boltz, quem é o nosso inimigo? Vocês só precisam ser inteligentes. Certo. Entendeu? E não ser sequestrado de novo. É o primeiro passo que vocês vão fazer. Certo. Será que vocês conseguem isso? Certo. É, sim. A gente não vai ser mais sequestrado. A partir de hoje a gente vai andar com uma faca e um porrete, né, Kono? É. Isso. E também a gente vai andar com segurança do lado. No caso, Jesus. Não, não, e também a gente vai andar com uma arma, né, Kono? O segundo passo, além de ser inteligente, é estar um passo à frente do seu inimigo. Exato. Era exatamente o que eu ia falar. Vou estar trabalhando com o meu time de inteligência aí, porque, por sinal, está bem complicado. E cá a gente vai estar repassando todas as informações que aparentaram. Devido à minha segurança aí, vou andar com segurança mais reforçada durante a cidade. Não vou mudar o meu fluxo de trabalho durante esse período, porque a gente não quer levantar suspeitas que vocês estão trabalhando diretamente comigo nessa questão. Estamos entendidos? Certo. Ei, senhor Bolts. Só pra... Ah, CJ. Só pra... Opa, e aí, véi, beleza? Só pra gente ter noção. Por favor, explica pra gente quem é o Lopadrinho. Ou então, pelo menos, qual que é a missão que a gente tem que fazer? A gente vai proteger? A gente vai atacar? A gente vai escoltar? A gente vai investigar? A gente vai fazer o quê? A sua missão é simples. O cara veio atrás da gente na cidade, ele não vem atrás a não ser de uma guerra. Entendeu? Então, lembra do primeiro mandamento que eu acabei de falar sobre dar um passo à frente dele? Justamente, porque se ele quer guerra, a gente já vai iniciar essa guerra antes dele. E vai iniciar de que forma? A gente precisava saber o local que ele anda, onde a gente pode procurar, onde a gente deve estar. O que o patrão não tem muita informação. A partir de hoje, vocês me tragam resposta, não mais perguntas. É, a gente tem que trazer. Entendeu? Porque se for pra eu responder todas as respostas de vocês, pra que ele vai usar vocês? Eu preciso de perguntas, chefe. Exatamente. Nosso queijo agora se tornou gostil? Provavelmente. Eles não sabem nada da gente. Vocês não vão mudar a rotina de trabalho de vocês, vocês não vão mudar nada. Simplesmente, vocês vão me trazer informações. Certo, chefe. Pra gente pensar junto em alguma coisa. E claro, sobre a liderança do CJ. Tudo bem. Aí, senhor Boltz, eu como capitão, acho que o primeiro passo é a gente usar mais a inteligência e pouca bala. Entende? Isso aqui, se a gente explotar que a gente tem uma equipe ou a gente tá sendo a linha de frente do Boltz, pode ser que deixe vulnerável. Vulnerável. Nossa! Mas é isso, senhor Boltz. A primeira coisa que eu acho que você devia fazer, que você tá super certo, é dobrar a sua equipe de segurança. Vai por mim. Se esse inimigo, ele é tão perigoso a ponto de te ameaçar ou colocar os planos da... E ele colocar os seus planos à prova, significa que esse cara é tão bom quanto o senhor. Então, a partir de hoje, todos vocês, sejam discretos. Eu aconselho nem a gente andar com a roupa da Elements. Vamos andar com uma roupa como se fosse um código. Entende? Pra gente saber quem é da equipe Rocket e quem é da Elements. Ou tá todo mundo da Elements aqui? Acordou agora, CJ? Vamos lá, Elements. Eu vou ter que trocar o líder pra falar. Solta o só o básico pra ele, por favor. Não, não. Não só o básico, não. Não só o básico. Eu tô achando que eu vou trocar o líder e botar o Conor. Tá complicado. Não, não, não. Eu aconselho a colocar o Conor, mano. Ele é muito mais inteligente que eu, chefe. É. Conor, pronto. Você é o novo líder. Ah, mano, o que pode ter que a fuíse, CJ? Parabéns, irmão. Passe aí. Mano, eu tô tão orgulhoso desse cara, mano. Parabéns, irmão. De verdade. Pronto, Conor. Agora quero ver as palavras. Você é o melhor líder, mano. Obrigado. Obrigado. Vai, capitão, fala. Faremos agora, Conor. Primeiramente, boa noite. Meu Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Meu Deus, é ele, mano. Sabemos que não sabemos ao certo o que sabemos. Porém, saberemos. Bravo! Porra, é disso que eu tô falando, porra. Parabéns, Conor. Eu concordo. E eu concordo com você. Inclusive, te apoio. Gente. Desculpa, chefe. Pou, Torrente. Tá. Mano, então. Na minha opinião, a gente deveria, primeiro, ficar só de olho aberto em relação a qualquer movimentação hostil. A gente deveria voltar nos lugares que a gente já foi, que possivelmente foi onde a gente foi descoberto. Não acho que seria interessante a gente andar com armamento pesado agora. Até porque a gente sabe que a polícia tá redobrando blitz, essas paradas na cidade. Então, se a gente roda com um armamento desse aí, acho que daria muita merda. Até mesmo pra explotar de onde que veio esse armamento. E, considerando que a gente tem que ficar só de olho, se os caras vieram atrás de mim e do CJ, eu continuo batendo na tecla que eles estavam observando a gente. Porque pra sequestrar a gente em frente ao QG do jeito que foi, não acredito que foi uma parada meio aleatória, não. Até porque, sequestrar o CJ, o cara tem que saber que a gente deve ser muito ruim de serviço. Então, acho que lugares hostis... Não deve ser muito difícil sequestrar vocês. E lugares hostis que já que ele tá querendo ir atrás de você, é nas suas casas. Inclusive, a gente pode estar sendo observado. E pra alguém querer bater de frente com você, pode saber que também tem armamento, também tem as paradas. As duas vozes que a gente escutou, a gente nunca tinha escutado antes. E o lugar que a gente visitou foi o Porto, que foi eu, o RC e o CJ. Inclusive, teve muita movimentação estranha lá. Inclusive, uma moto a gente viu entrando e não viu saindo. E eu acredito que enquanto a gente tava observando, a gente podia estar sendo observado. Então, a parada é a gente abrir o olho em quem que tá andando por perto. Qualquer movimentação, carro, placa, qualquer informação é pouca, eu acho isso. Tô tão orgulhoso. Alguém discorda das palavras dele? Não, eu concordo com tudo que ele falou assim. Esse cara é muito bom. Aproveitei de um selinho. Obrigado, meu. É o cheirinho de ontem à noite. Então, a partir de hoje, vocês estão em uma guerra. Uma guerra não necessariamente significa que vocês vão explodir, atirar. Uma guerra, ela pode ser bem, bem, bem discreta. Então, vocês não vão mudar nada. Vocês vão continuar do mesmo jeito que vocês atuam. A diferença é que vocês já sabem o que tá acontecendo. A gente vai estar sempre um passo à frente do inimigo. Esse é o nosso objetivo. Certo. Então, qual é o nosso próximo passo aí, senhor Conor? Eu acredito que a gente tem que ver em relação a impostor, porque agora não é hora de confiar em ninguém, a não ser alguém que esteja nessa sala. Até mesmo qualquer informação que passa entre qualquer coisa ilegal, pode ser que tenha um inimigo do nosso lado e a gente não sabe. É, é verdade. Então, eu acredito que esse tipo de informação não seria bom nem sair daqui, nem muito menos ser comentada. Até mesmo com alguém que você pode ter confiança, chefe. Porque se o cara saber onde a gente estava, pode ser que você esteja sendo observado de uma forma que você nem imagina. Certo? Certo. Faz sentido, meu. Faz muito sentido, meu. Faz sentido pra caralho. Olha, eu acho que a gente deveria redobrar os olhos em relação ao Porto. Porque se você falou que é um lugar que você não tem comando nenhum... O que vocês estavam fazendo no Porto? Porque... O que acontece? Quando a gente conversou, eu falei que eu tinha algo relacionado pra vocês e citei o meu carregamento no Porto. Mas por que diabos vocês não foram cheirar Porto se nem lá era o lugar que eu precisava que vocês fossem? Então, quando você citou o Porto, a gente já imaginou que qualquer investigação que a gente conseguisse antes de começar o trabalho seria boa. Só que a gente não imaginou realmente que o trabalho não ia ser no Porto. Porém, quando a gente foi lá, a gente saiu com tanta informação que foi movimentação estranha, que logo depois que a gente se encontrou hoje, que você falou que não tem controle do Porto, bateu tudo. Mas se você achar que o Porto não tá fazendo sentido nenhum com a história, a gente pode simplesmente sair de lá. Tá bom, então vem vocês três lá na minha sala lá, que a gente vai discutir essas informações, então. Certo. E aí Obrigado.